Bom, para mim é uma satisfação como representante dos trabalhadores do comércio de Itacoara estar dentro dessa federação, que é uma federação que busca a união dos comerciários e que tem no seu contexto geral a luta por melhores condições de trabalho e melhores condições de vida para os trabalhadores do comércio. E em ênfase queria colocar que nós temos uma prerrogativa muito importante aqui dentro que é trabalhar a questão do gênero, a questão da mulher no mundo do trabalho como a mulher faz parte desse mundo e é importante que nós temos essa conscientização que a mulher tem que ter o seu espaço no mundo do trabalho, na sociedade e principalmente no movimento sindical.